Música Maria Cheia de graça e consolo Vinha caminhar pelo povo Nossa voz sempre será Roga pelos pecadores desta terra Roga pelo povo que seu desespera Mãe do meu Senhor Mãe do meu sapato Maria Cheia de graça e consolo Vinha caminhar pelo povo Nossa voz sempre será Nossa voz sempre será Nossa voz sempre será Música Música Música